Fala galera do canal Cedrics React, mais um vídeo de reação pra vocês. Hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo aí do canal do Seu Pimenta e se os super campeões, aquele desenho show de bola, fossem na Bahia, galera. É uma paródia redublagem. Espero que vocês curtam mais essa reação. Não esqueça de deixar o like, o comentário, galera. Ajude o Cedrics a chegar aos 200 inscritos aí. E clique ali no sininho da notificação pra sempre estar recebendo o conteúdo do canal do Cedrics. Beleza? Então, solta a vinheta. Bora lá então, galera, pra mais um vídeo de reação. E se os super campeões fossem na Bahia, mais um vídeo aí do canal do Seu Pimenta em 3, 2, 1, reagindo. Essa lenda que antes mesmo do 7 a 1 no Brasil e a funk zoação Muito antes da TV de tubo, bombuluar da laranja no joelho de Ronaldo Fenômeno e sua superação Antes da cabeçada em materase, de você pensar em colocar Tia Vincenco e Roberto Carlos no ataque no Inigaleve 6 De bobo do Bahia e Galeano e do saque é sua, Tafarel E muito antes do surgimento da banda Mel Antes mesmo dos bichinhos da Farmalite e do DDD da Telemar Ou antes do Mito Além e seus dribos de desconcertar Houve uma seleção de uma terra distante na qual os meninos não tinham alegria nas pernas Porém, eles tinham, era o cão Nos seus chutes saia cabrum, clássica de fogo Que esquentava cuscuz, kamehamehacha, oriuki, dragão de luz Eles eram conhecidos como os supercampeões Os supercampeões, é verdade, mano, é esse, né? Reção Brasileira, João Pimenta Esse vizinho era massa, mano Pede velcro da miséria Ladrão, gilinga, xixipenteno Pede velcro Pede velcro Toca essa bola, senão vou te mostrar com quantos carrinhos se faz na coleção de Hot Wheels Interceptor Cês tão mais chato que bom dia com um bebê no grupo da família Pede que ronca e fuça E que seu olho em Afrodite é um lugar, pede Que diabos esses projetos de Ibi estão fazendo? E é zero, zero, lembrando que zero está no número 10 de 10 e a camisa dele, menino Neibar Neimar, Neimar Só pensaram com tanto medo de te pegar o cago Mas não jude de cancelamento e tranca esse cu aí, viu? A jogada desses caras não é árvore de Natal, mas só querem saber enfeitar Só queria poder dar alegria ao meu povo Vamos passei Você não é Tixão e Pê, mas brilha, pivete Tá caindo não, mano Pobabos vão ganhar-lhes, a bola não lhe cá te pegar-lhes O Baba é a bota do Paraná O Baba é apostado A bola de divulgação Era pra vocês terem falado Chutando 19, primeiro play 1, meu chute já foi interessado Lá um dia de vídeos doce, Forte Bomba, toma seus arrombados Forte Bomba Ele é sardinha, mas o importante é que tem saúde Forte Bomba Boa A bola não ser pelo mesmo time Esse é Osvaldo de Subasa Mostrando com bota e chute se faz uma prova objetiva Acabou Ai, cara Meu Deus, mano Muito bom, cara Muito bom Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, então, mais esse vídeo aí O vídeo do Super Campeões Super Campeões fosse na Bahia Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, seu comentário Sininho da notificação Grande abraço Fui!